Sentados no chão ou em cima de um molho de palha milha, à volta do milho amontoado, iniciavam a tarefa de desproteger a espiga do milho. Os mais novos juntavam-se para falar dos namorados e compartilhar aventuras e descobertas. Os mais velhos, esses falavam dos sonhos passados e mal concretizados e das voltas e devido-avoltas que a vida deu às suas vidas. A desfoliada podia ser visitada por mascarados ou disfarçados que vinham a observar o comportamento das namoradas ou candidatas a não. De vez em quando, havia o alvoroço criado pelo aparecimento de uma espiga vermelha que normalmente era encontrada por aqueles que mais desfolhavam, os mais velhos. Mas estes também gostavam da melhofa e uma velhota chamava discretamente o rapaz a quem oferecia a descoberta. E este iniciava com a espiga vermelha na mão e ainda agarrado ao pé do milho, uma volta distribuindo abraços a tudo o que era a mulher. E havia algumas mais velhas que ainda gostavam de um abraço bem apertado. Outras, sobretudo as casadas, se os maridos estivessem por perto, afastavam o rapaz com o desfolhador em um público. A desfoliada não podia terminar sem que fosse a vida à merenda, constituída por pão, azeitonas e vinho, para acompanhar as santinhas físicas. Também não podiam faltar os sãos dos treinados de uma viola ou das notas monediosas libertadas pela concertina. Isto enquanto a gente mais nova aproveitava para fazer o bailarito. Era a desfoliada. OCE RÉGOAL Moçde evem o mar�alre, o mar é uma legoula. Que faz que se abriga, a área nossa por que vai voar O pé que caiu do mar, das-te-me à areia, das-te-me à areia O pé que caiu do mar, das-te-me à areia, das-te-me à areia, das-te-me à areia O pé que caiu do mar, das-te-me à areia, das-te-me à areia O pé que caiu do mar, das-te-me à areia, das-te-me à areia O pé que caiu do mar, das-te-me à areia, das-te-me à areia, das-te-me à areia, das-te-me à areia-i A CIDADE NO BRASIL Vem, cantam lá o voar, é o que ela é sozinha Oi, o letrão do mito novo, Oi, olha, mãe, foi que fazia Oi, levava em águas o pico, Oi, fará de ver-te a dovinha Desculhada, luta desculhada, Olhar na periga, bem toda lavada Saírem de casa, preparam-se bem Cantam lá o voar, é que elas estão vãs Ai, pode-te ir a dovinha o minho, Ai, ao caí dovinha o chão, Ai, na vónde, es para canção, Ainda a espelhada, olhada, periga, vento, orna, lavada Saiem de casa, preparam-se bem, cantando ao ar, é que elas tão bem Amém. 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 ... ó vocês que cantarem dançar... E guardarem o vosso dinheiro... As que não cantam nem dançam, somos com o legal primeiro. Só que por violina, violina não saia. Violina, 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 violina. Ó moças, cantai, dançai, guardai o que vosso é. As que não cantam nem dançam, somos com o legal pé. Só que por violina, violina não saia. Aplausos 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 Na saia, uponas, amanhã, eu não tenho que me ajude, nem de calça nem de saia, vai nem de calça nem de saia. Aplausos Aplausos O articulo Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Não tenho medo de onde Cantará o desafio E eu canto com qualquer um Tu vais parar de esmulhada Tu vais parar de esmulhada Só para ver quem cá passa Só para ver quem cá passa Se tens olhos de cabela Anda comigo a casa Não tenho olhos de cabela Não tenho olhos de cabela Nem vou contigo a casa Nem vou contigo a casa Vou pelar, vou animá-la E eu não sou da tua naça Por falar em animale Por falar em animale Diz-me como tem passado Diz-me como tem passado Vou te levar pra dar sogra Com o alvo todo o meu cargo O alvo todo o meu cargo que não vive, não serve pra eu viver. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.